Entre gatos e lagartos, eu não saio do chão Mas engulo todos os sapos, só pra não ter que encarar a situação Você me vê de frente, só porque eu não consigo olhar pra trás Parece complicado, mas de fato é simples de entender Pego um pano de prato e amarro os botão Nada faz sentido na vida se não escutar o coração Eu só consigo ver o infinito com o abismo aos meus pés Você pode parecer bobo, mas de fato é simples de entender Você vai pagar pra ver, viver Se permite morrer, pra renascer Eu não quero viver, me privar de dor Morrer, também pode ser de amor Para desencargo das consequências, lava a alma com sabão de coco A justiça tarda, mas não fale, então espera mais um pouco Você quer o imprevisível, mas não quer se apavorar Pode parecer bobo, mas de fato é simples de entender Você vai pagar pra ver, viver Se permite morrer, pra renascer Eu não quero viver, me privar de dor Morrer, também pode ser de amor 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 O que você precisa, o que você precisa, o que você precisa É encontrar sua estrela, guiar, tomar um banho de astrão E vibrar teu ser em harmonia É encontrar sua estrela É encontrar sua estrela